O decreto que cria a Autoridade Pública de Governança do Futebol foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Anunciado ontem pela presidenta Dilma Rousseff, o órgão vai ser a instância fiscalizadora da Lei do Futebol, o Profute, e vai ajudar a garantir a modernização da gestão dos clubes. A Autoridade Pública de Governança do Futebol vai contar com a participação de atletas, dirigentes, treinadores e árbitros.